E aí, tá tudo bem? Está, eu não vou deixar ele me aborrecer. Isso. Oi, mãe. Oi. Tá frio aqui. Ainda bem que eu tenho cabelo. Eu entendi o que eu quis dizer. Aqui está quente, ainda bem que eu não tenho hemorróidas. E agora? E agora? O que foi? Ô, Shrek, será que vai dar para eu assistir a Copa de 2006 em casa? Como é que é? Já está aí há quase uma hora. Não estou, não. Ah, está assim. Quanto tempo leva para encher o seu tanque? Bom, na hora do movimento, entre 12 e 14 minutos. Hoje eu levo três. Agora entra e vai andando. Sabe o que a pressa pode causar? Sim, um olho rosto na sua cara. Espera aí, cara. Eu vou lhe avisando. Eu estudei Karate na Associação Cristã de Moços. Está legal? Por quê? Não tinha mais vaga no tricô? O que você vai fazer com esses dedinhos, hein? Eu vou te ajudar. Eu vou te dar uma ideia, seu fosso. É, fosso. Qual é? Está fazendo a mão? O que você vai fazer? Então cai dentro. Cai dentro, cara. Que sorte a sua. Nada de dançar aqui nesse bairro. A gente não está dançando. Está brigando. Aí, Jimmy. Ele está dizendo que não estavam dançando. Estavam brigando. Esse homem me ameaçou. Não, ela me ameaçou. Vocês dois são adultos. Não tem nada melhor para fazer? Tenho, só que meu carro não é a gás. Você me dá gás. Ah, já vi. Pelo cheiro, já soltou uns preços. O senhor entra no seu carro e vai embora. Sim, senhor. É, vai logo. Sorte sua que a lei chegou, compadre. Ah, é? Entra logo nesse carro, mulherzinha. Eu não sou mulherzinha. Não é mesmo, não. É um mulherão cadeirudo dos pés chatos. Pelo menos eu tenho cabelo. Ih, olha só quem fala. O tobogã de mosquitos. Está fazendo o quê? Eu estou jogando. Ué, não vamos passar mais um tempinho juntos? Jay, acabamos de passar três horas juntos. E tinha algum tempo limite? Ué, queria passar uma hora comigo. Eu lhe dei um bônus de duas horas. Deve estar contente. Nossa, a sorte é a minha. Jay, por que você está agindo assim? Eu cumpri o combinado. Cumpri o combinado? Então eu fui só um trato? Olha só, Jay, eu dei uma pausa no meu jogo para fazer o que você queria. Você não conseguiu ficar satisfeita ainda? Então satisfaça a minha curiosidade, Michael. O que esse joguinho tem que eu não tenho? Putão mudo. Mãe, você foi rude com ela. Por quê? Eu digo o que eu vejo. Mas está na casa dela. Hum, pensei que era a casa do meu filho. Mas não, seu filho predileto. Ah, não. Não. Não aconteceria na casa de Kenny. Lá é ele que usa calças. Sabe, mãe, eu te amo demais. Mas não pode vir à minha casa e insultar a minha mulher. Oh, oh, oh. Não fale assim com a sua mãe, Michael. E quem é você para me dizer como falar com ela se você nunca mais falou? Por favor, não fale com seu pai nesse tom. Sabe de uma coisa? Vocês são intoleráveis. Se somos intoleráveis, por que não vamos para casa? E por que não vai? A hemorróida colou na cadeira? Você viu? Ela está debochando de mim. Você quer parar com isso, Michael? Vai e respira fundo. Isso. Seus filhos fedem a peixe. E os seus filhos parecem esquilos. É mesmo? É isso aí, é isso aí.